Equipes do Graer desarticularam uma quadrilha especializada na remarcação de chassis. Vamos conversar agora com o capitão Vinícius Nunes. Oi meu amigo, saudade de você, há quanto tempo, hein? Boa noite, Silvia, boa noite a todos os telespectadores do Cidade de Alé. Irmãozinho, me conta como é que aconteceu isso, como é que vocês chegaram aí, a esses criminosos? Pois bem, as equipes do Graer, mais uma vez, atentas em patrulhamento, ali na região da Vila Jaraguá, na região de Goiânia, ali próximo à pecuária, abordou um indivíduo de atitude suspeita. A princípio, nós encontramos uma placa de uma motocicleta, né, que nós vimos que era visivelmente falsificada. Em breve entrevista ali com aquele autor, ele indicou uma outra residência ali na região do Buena Vista, onde nós fizemos o adentramento e prendemos mais um criminoso em flagrante delito aí, com todos esses apetrechos aí que eram utilizados para remarcar placas e também para remarcar chassis de veículos. Eu sei que a gente falando assim, para quem entende, né, de todo o trâmite, fica uma coisa plausível de entendimento. Eu queria que você falasse então agora com um telespectador mais simples, assim, igual a mim, que não entendo muito de veículo. Como é que é feito isso? Como é que o criminoso faz? Ele pega uma placa de quem? Ou ele inventa essa placa, produz, fabrica essa placa? Pois bem, esses dois indivíduos aí que foram conduzidos à central de flagrante de Goiânia, eles tinham aí como se fosse uma oficina ali no residencial Buena Vista, e eles pegavam chapas e, de forma artesanal, fabricavam placas falsificadas sob encomenda. Ou seja, o criminoso vai na rua, furta ou rouba um veículo cidadão de bem, desse cidadão aí que está nos assistindo, que talvez, infelizmente, já foi vítima desses crimes aí contra o patrimônio, furta um veículo, retira aquela placa que, a princípio, vai dar como um veículo roubado no nosso sistema, e pega os dados de um veículo original, né, e pega aqueles dados da moto, da moto ou do carro que seja original, do veículo, enfim, e copia esses dados do veículo original e coloca no veículo que é produto de crime, ou seja, para justamente despistar a polícia em uma situação fiscalizatória. Mas a polícia está atenta a esses veículos aí, toda vez que é feita a abordagem, nós temos técnicas aprimoradas para identificar essas marcações aí que são irregulares e identificar as vítimas também e restituir aos legítimos proprietários os veículos. E trabalho bacana, viu, capitão? Deus abençoe sempre o trabalho de vocês, porque não é fácil, não. O camarada trabalha ali honestamente, vê um bandido e ferra com a vida dele. Até conseguir chegar e provar inocência, a gente sabe que no Brasil é muito complicado. Por isso é importante o trabalho. Bom trabalho hoje ainda, não sei se estão de plantão. Vão com Deus, meus amigos.